Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração de invocação, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, pode também pedir para outros assuntos, com este encanto, desta oração, ninguém mais vai tirar seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai sempre estar ao seu lado. É muito importante que escute sempre a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão poderosa, que vai se realizar com toda certeza o seu pedido. Vamos a oração, meu amado Lucifer, em seu poder, nesse momento, venho de invocar os seus poderes, as suas energias, para que vós possa me atender nesta madrugada, em todo o seu poder e força, e possa me trazer agora, nome da pessoa amada. Para que nesta energia, o senhor Lucifer, possa encontrar a pessoa que eu quero e desejo, nome da pessoa amada. Eu te peço, ó Senhor Lucifer, fale o meu nome em seus ouvidos, faça, nesse momento, que sinta uma força tão grande, para que vós faça, nesse momento, que sinta, nesse momento, tesão, amor, paixão. Eu te peço, eu te imploro, ó Senhor Lucifer, para que me traga agora para mim, diga o seu nome. Ó Senhor Lucifer, eu sempre vou prometer, te homenagear, nas suas forças, em todo o seu poder, faça, nesse exato momento, que lhe pense em mim, que venha para mim, que venha para mim agora, nome da pessoa amada. Tire a sua paz, nesse momento, eu peço, para que dentro do seu íntimo, do seu pensamento, possa lembrar dos nossos tempos, quando nós se conhecemos, faça-lhe olhar para dentro dele, faça, ó Senhor Lucifer, enquanto nos sentir, esse gosto da minha boca, dos meus beijos, cariciar o seu corpo, sentir o meu cheiro, não vai ter paz e nem sossego em sua vida, vai estar sempre amarrado em mim, nesse momento, nome da pessoa amada. Você nunca terá paz, nunca terá vontade de nem comer e nem de beber e nem de dormir e nem muito menos de ir trabalhar, enquanto não me procurar, traga, eu peço ao Senhor Lucifer, da onde esteja, faça-lhe vir agora, com as suas bênçãos, vós, Lucifer, com a sua energia, faça esse milagre em minha vida, de me trazer agora, ele, nome da pessoa amada. Para que sinta um amor incontrolável, sempre por mim, que nesse momento me deseje, não dê sossego, enquanto não vir atrás de mim, diga o seu nome. Ó Senhor Lúcifer, com a sua luz, me traga nome da pessoa amada. Ó Senhor Todo-Poderoso Lúcifer, faça-lhe sentir vontade de me ver agora, nesse momento, faça, ó Senhor Todo-Poderoso, para que lhe venha agora a minha procura, traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Ó meu amado Senhor Lúcifer, faça vir, da onde esteja, faça com seus poderes do fogo e da terra, para que seus anjos encontrem agora, o meu homem, nome da pessoa amada. Eu te peço, ó Senhor Lúcifer, com o seu poder, com a sua grandeza, que assim seja feito, assim está feito, nesse momento, em todo o seu poder, seja firmado e concretizado toda esta energia, desta poderosa oração. Eu creio, eu tenho fé, eu profetizo tudo o que está dentro dessa oração, que vai ser atendida nas suas forças, no seu poder. Eu te peço, as suas intercessão, me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. Para que venha, mas sem demora, nesse momento, seja agora, ó Senhor Lúcifer, vós me traga esta felicidade, este amor que o tanto eu amo e desejo, nome da pessoa amada. Assim, eu te peço, ó poderoso Lúcifer, rei dos reis, ó Senhor, estrela da manhã, ó Senhor, traga o seu fogo sagrado, o seu poder, a sua força, para que manipule esta energia e faça esta poderosa amarração, a mente, no corpo e no espírito, nome da pessoa amada. Faça agora me lembrar de mim, nos momentos, esses momentos que era quando nós estávamos juntos, se amando, com alegria e amor e felicidade. Faça, de novo, nós ficarmos juntos, aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele vá, que ele faça esta energia entrar nele, na sua mente e pensar em mim, diga o seu nome. Ó Todo-Poderoso, esteja agora à procura dele e me traga amarrado, nome da pessoa amada. Que nesses momentos de amor e alegria e felicidade, ele possa ficar preso e amarrado em suas forças, ó Lúcifer, com as suas mãos poderosas, põe em cima da sua cabeça, nome da pessoa amada. E pelos seus poderes, ó Senhor Lúcifer, e pelo poder do fogo e do calor, das energias, faça ele se lembrar de mim. Seja agora, neste momento, que as suas forças, ó Senhor Lúcifer, vá e entre nele. Faça isso, mande os seus anjos a me trazer agora firmado para baixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Faça ele me enxergar, ver como eu sou uma pessoa maravilhosa, linda e bela e gostosa. Ó Senhor Lúcifer, não deixe ele ficar tão distante de mim. Faça isso por mim, por favor, eu te peço, em suas poderosas forças. E se tiver algum mal, neste momento, em nós, que alguém lançou, alguma feitiçaria, alguma magia, alguma energia, alguma simpatia, que fez nós se distanciar, para que, neste momento, ele veja toda esta maldade, esta energia negativa, deste feitiço ou desta magia. E eu peço ao Senhor, entrego em suas mãos, todo este mal que fizeram para nós, e vós queime no seu sagrado fogo, e seja todo consumido, toda esta energia do mal, para que lhe possa dar a estrada e as ruas livres, para que lhe venha em minhas mãos. Eu te imploro, eu suplico a sua energia, o seu poder, ó Lúcifer, para que a sua vinda seja agora, neste momento, nome da pessoa amada. Vós sabe que eu desejo ele, e eu quero muito que retorne para minha casa, que, neste momento, para que lhe fique, nesta força, nesta energia que é do Senhor, e possa ser trazido agora, nome da pessoa amada. Grandes são seus poderes, grandes são as suas energias. Neste momento, eu invoco todo o seu poder, Deus de Bud, Astarote, Satanás, para que venha, mas sem demora, com todas as suas essências, e põe em nós, nas suas poderosas essências do amor, para que de lá, quando ele sair, esteja magnetizado só para mim, você, nome da pessoa amada. Eu te peço, ó Senhor Lúcifer, que jamais deseje outra mulher em suas vidas, somente eu, os seus olhos sejam somente para mim, e só você vai me desejar o tempo todo. Ó Senhor poderoso Lúcifer, que seu fogo sagrado queime, neste momento, todas as energias que estão a pairar sobre nós, que atrapalham este amor tão belo e tão maravilhoso, que é todo meu. Eu confio em ti, meu Senhor Lúcifer, meu Deus, ó meu amor, ó minha felicidade, com as suas magias, vai trazendo agora arrastado para mim. Ó Senhor, venha, nome da pessoa amada. E pelas suas forças que movem a magia e a feitiçaria, se transforma nas forças da sua energia, para que possa me trazer agora em minhas mãos, totalmente em minhas mãos, para que eu possa ter o poder de dominar tudo em você, nome da pessoa amada. Para que você sinta tesão, amor e paixão, só por mim e pelas forças da natureza, você vai agora, neste momento, ceder o seu amor por mim. Diga o seu nome. Ó Todo-Poderoso Senhor, me traga nome da pessoa amada. Para que venha, mas sem demora, ficar comigo e ser feliz, estar sempre em meus braços, apaixonado e com muito amor e desejos, somente por mim, eu tenho fé plena e a certeza que esta felicidade vai vir em minhas mãos. E você vai vir, neste momento, com as correntes de Lúcifer, vai vir se rastejando aos meus pés. Nome da pessoa amada. Grandes são os seus poderes, ó Senhor Lúcifer, é forte as suas energias, cubra com as suas asas nós, estejam parando em suas forças e faça que seus anjos sempre estejam ao nosso redor, protegendo e cuidando, sempre de nós e de meu amor. Nome da pessoa amada. Amada. Ó Senhor Poderoso, eu faço neste momento e tenho um pedido a te fazer, fazer o seu pedido. e pelos poderes das chamas, e pelos poderes da terra e do fogo, do ar e da água, das estrelas e da natureza e do universo, pelos poderes dos astros, movimente esta energia que vá em sua direção. Nome da pessoa amada. Para que você fique agora apaixonado e louco de amor por mim, diga o seu nome. Ó Senhor é grande e poderoso, Lúcifer, venha em suas forças e me mostre o seu poder da sua grandeza. Mexa agora, ó Senhor. Eu te peço, se movimente as energias do seu poder e do seu fogo e me traga agora da onde esteja, seja onde estiver e seja trazido a força ou venha por bem ou por mal, seja arrastado e venha de rastro apaixonado só para mim. eu peço ao Senhor que me traga ele nome da pessoa amada. Mas venha sem demora em seus poderes, ó Lúcifer, seja sempre a minha companhia e esteja sempre a me defender de todos os perigos que estão de ataques das trevas lançado pelos meus inimigos. Brinde com as suas energias do seu poder e com o seu fogo seja todos afastados para bem longe, para que se mal possa estar fora do nosso alcance, seja nas suas forças e me traga nome da pessoa amada. Para que venha feito um cachorrinho manso e dócil e que seja meu amor para todo sempre nas energias do seu poder, nas energias do amor e dos alimentos eu peço que amarre agora. Nome da pessoa amada. Eu te peço para que ninguém possa desmanchar esta poderosa amarração e ninguém possa separar estes laços de amor da sua energia seja meu companheiro da minha vida e da minha jornada. seja agora assim eu determino o seu poder venha ó meu senhor Lúcifer seja minha companhia abra sempre as energias e seus portais do amor e permaneça esta poderosa amarração amorosa em nome da pessoa amada. para que brinde esta energia para que ninguém possa roubar de mim o meu amor nome da pessoa amada e nas suas forças ó senhor Lúcifer e pelos seus poderes pelas suas forças das suas palavras e pelas energias derrame agora estes bálsamos de amor sobre a cabeça o espírito e a alma nome da pessoa amada que nesse momento eu estou a te implorar de joelho a sua força e a sua energia Lúcifer e esteja ligado e ligando a mim definitivamente você o seu espírito a sua alma e seu corpo nome da pessoa amada que as ondas dessa energia do seu poderoso espírito se banhe agora nas essências mais poderosas de Lúcifer e de seus anjos e de Satanás Astaroth e Beusibor com o seu poder eu peço que amarre para mim agora nome da pessoa amada eu peço nesse momento nessa glória se levante o seu poder e todas as suas energias para que possa permanecer agora ao meu lado o seu espírito o seu corpo e a sua mente só para mim o tempo todo para que permaneça e venha agora em nome de Lúcifer e de Satanás vós desce agora só para mim para que dentro das suas forças dentro dessa poderosa amarração do amor seja feita agora e sempre se mostre se mostre perante de uma vez de uma vez seja agora com seus anjos e me faça esta grandiosa e poderosa amarração definitiva do amor para que ele nome da pessoa amada só esteja sempre a pensar em mim para que preserve este amor sempre em minha companhia e venha todos as suas recordações boas de nós juntos se amando e receba agora com carinho com amor e gratidão ó Senhor Lúcifer e fique este sentimento de amor e paz em seu coração nome da pessoa amada para que seja para sempre em nossas almas esteja sempre unidos e preservados para que este momento de amor e felicidade se preserve por longas e longas vidas e seja para sempre este amor em seu coração e seja sempre você para mim com todo poder e bondade quebre esta poderosa força do mal para que as energias do amor venha em busca de você nome da pessoa amada para que esteja sempre em seu pensamento a minha fisionomia e possa agora de uma vez se entregar e vir correndo aos meus braços que esta união seja forte e poderosa e fique por toda a eternidade este amor e esses desejos venha até a mim ó senhor Lúcifer e amarra agora nome da pessoa amada assim sempre eu profetizo assim eu sei que ele virá a me amar para sempre que seja pela toda a eternidade neste momento de fé eu creio em seu poder Lúcifer eu faço agora neste momento uma mentalização quando nós estávamos se reconhecendo com este grande amor e na hora que nós também se amava fazer a mentalização eu entro em seu poder e me reforço cada vez mais com esta poderosa oração e sei que eu estando positivo ou positiva eu sei que ele está sentindo todo este amor toda esta energia dessa poderosa oração que cada vez mais eu ouvir esta oração ela se tornará mais e mais forte assim os meus desejos estão sendo encaminhados em suas mãos Lúcifer e sei que meu sonho já vai se realizar e todos os meus desejos também e tudo vai estar sempre em sua presença em sua proteção Lúcifer e sinto o meu corpo a presença de uma grande alegria vir agora e sei que ele nome da pessoa amada está a pensar em mim está pensando como era maravilhoso o meu amor comigo a estando sempre em minha presença faça desse pensamento positivo construir tudo que eu desejo e quero que todo mal vai indo embora através dessa poderosa oração eu me sinto aliviada com muita energia com muito poder que está mexendo agora na minha alma e sei que vai realizar todos os meus sonhos eu tenho fé eu só tenho a te agradecer pelos seus trabalhos meu senhor lucifer e que minha vida vai com toda certeza ser do jeito que eu quero e gosto ó senhor poderoso lucifer que cai as suas bênçãos de amor e paz e felicidade só o senhor pode me trazer só o senhor pode me levantar dentro dentro das suas forças e todo o seu poder abra agora as suas energias para que eu seja feliz eu prometo desde agora divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra em forma de grande amor que eu tenho pelo senhor e de agradecimento e sei que a medida que eu escuto essa oração eu vou atraindo o meu amor para o meu lado e cada vez mais ele vai ficando mais perto de mim eu sei que as noites eu pondo o nome a foto próximo do som dessa oração para que ela fique a noite toda vai criando uma energia uma egrégora e vai fazendo que meu amor se aproxime cada vez mais e mais até ficar ao meu lado que assim seja para todos sempre que assim se realize nas suas forças e no seu poder e nas suas energias em todo seu poder ó senhor lúcifer que assim seja amém amém Tchau, tchau.